O servidor público foi baleado nesta tarde no conjunto Vieira Alves, Romulo de Castro. O assassinato aconteceu agora à tarde por volta de 3h30 na esquina da avenida Rio Jamari com a rua Pará. No local ainda há movimentação de muitas pessoas e da polícia que investiga o caso. Eu converso neste momento com o Tenente Santos. Tenente, qual a informação que tem sobre esse assassinato? Olha, por enquanto nós estamos tentando verificar as imagens do local, já que é monitorado. O que temos para fornecer a vocês é que foram dois infratores que chegaram numa motocicleta, anunciaram o assalto à vítima, correto, e efetuaram um disparo. Não sabemos ainda porquê. Efetuaram o disparo que levou a vítima a óbito. Os infratores fugiram na motocicleta. Infelizmente, não foi possível chegar aqui no momento do crime. Foi confirmado que ele havia saído de uma agência bancária? Sim. Não que ele foi à agência bancária para fazer algum tipo de saque, né? Mas nós tivemos contato com ele momentos antes na agência bancária da Cefaz. Ele saiu de lá, provavelmente veio direto para cá e momentos depois foi anunciado o assalto aí e realizado o crime. Obrigado, Tenente. O funcionário público, Pedro Paulo Tavares Costa, de 36 anos, trabalhava no Tribunal de Justiça do Amazonas. O corpo vai ser encaminhado ainda agora à tarde ao Instituto Médico Legal. Rômulo de Castro, para o Banho de Cidade. O bicho preguiça encontrado na última terça-feira na Avenida Torquato Tapajós vai ter uma das patas amputadas. O animal foi vítima de uma descarga elétrica quando subia em um poste. A preguiça real de 6 quilos agora está aos cuidados da equipe de veterinários e biólogos. O animal, conhecido pelos passos lentos e a agressividade quando se sente ameaçado, é mais uma vítima da ação do homem sobre a natureza. Ele foi encontrado após uma eletrocução, ele acabou pegando num fio de luz e foi eletrocutado. Ele queimou os dois membros torácicos, os dois membros anteriores, sendo que um deles foi queimado de uma forma definitiva. Houveram queimadores de terceiro grau. O bicho preguiça foi avaliado agora à tarde e deve ainda hoje passar por cirurgia. A pata direita está em processo de necrose e vai ser amputada. O esforço a partir de agora é para saber como o animal vai se adaptar sem um dos membros. Somente em 2011, 116 preguiças encontradas em situação de risco foram trazidas para o refúgio Salim Castanheira. Esta encontrada na última terça-feira é o primeiro caso de 2012. Mas assim como outros animais, corre o risco de não mais poder voltar à natureza. É difícil pelo fato dele não ter a mesma habilidade que os outros indivíduos da mesma espécie tenham. Pelo fato do comportamento estar um pouquinho modificado na medida em que esse animal percebe que ele vai ter um pouquinho de restrição a mais do que os outros. Pode se tornar um animal um pouco mais medroso, que tenha um pouco mais de dificuldade de se alimentar. Na lista dos acidentes mais comuns envolvendo animais silvestres, a agressão humana ainda é a mais frequente. Chega a representar 70% dos casos. Uma triste realidade presente no meio do maior acervo de espécies de animais do planeta. E você também pode ajudar. Quando encontrar um bicho em situação de risco, basta ligar para o Disque Resgate 3618-9345. Repetindo, 3618-9345. Cresce em Manaus o número de estudantes que aproveitam as notas do Enem e o Exame Nacional do Ensino Médio para acelerar a conclusão do ensino médio. Gigliani tem 19 anos e concluiu o segundo ano do ensino médio. Passou dois meses se dedicando para as provas do Enem. As notas foram boas. Ela não precisa mais, em 2012, cursar o último ano do ensino médio. Bastou apresentar o bom desempenho para solicitar o diploma. Agora ela vai se dedicar ao vestibular para cursar arquitetura. É bom no mercado de trabalho e também é bom para mim porque eu vou gostar de fazer. Desde 2009, os alunos podem fazer isso. No mesmo ano, 95 estudantes apresentaram as notas do Enem e solicitaram o diploma de nível médio. No ano passado, em 2011, já foram 670 alunos. O documento é expedido em até 48 horas e dá oportunidade para quem passou da hora de concluir os estudos. As pessoas que não estão conseguindo concluir seus estudos, que estão trabalhando, que precisam concluir a sua educação básica, essa é uma das possibilidades que eles têm de regularizar a sua vida escolar. E os brasileiros têm até dezembro deste ano para se adaptarem às novas regras ortográficas. E é bom começar a estudar, pois terminado esse prazo, a nova ortografia passa a ser obrigatória, principalmente em concursos públicos. E você, sabe como se escreve a palavra autorretrato? A-U-T-O-ÍFEM-R-E-T-R-A-T-O E de boia, é com acento ou sem acento? De boia. De boia. Com acento. E ideia, é com acento ou sem acento? Com acento. Na nova ortografia, os acentos que existiam nas palavras de boia, joia e até ideia foram extintos. Para aqueles que já não usavam acentuação, facilitou e muito a escrita. Aquilo que facilita o entendimento, a compreensão, o autoconhecimento, isso é válido. Outra mudança foi o hífen. O tracinho entrou em cena para separar as vogais das palavras micro-ondas, por exemplo. O trema não vai mais existir na nova ortografia. Mas vale lembrar que o que mudou foi a grafia e não a pronúncia. Então, nada de falar tranquilo ao invés de tranquilo. A fala continua a mesma, mesmo sem os dois pontinhos em cima do U. Salva exceções para nomes estrangeiros, como por exemplo, o Miller. A ideia principal da nova ortografia é igualar a escrita entre países que usam português. A alteração facilita, por exemplo, a elaboração de documentos e obras internacionais. Mas, para alguns, a mudança vai complicar ainda mais o português. Tirar agora, para facilitar as pessoas, digamos, que não têm esse entendimento, para mim é prejudicial. Então, a língua portuguesa, ela é difícil, é. Mas também nós não podemos facilitar muito. A nova ortografia está em vigor desde 2009. Em dezembro de 2012, ela passa a ser obrigatória, principalmente em concursos públicos. Então, não é procurar ficar lendo o dicionário, não vai adiantar, né? Ficar decorando o dicionário, ou decorando regras gramaticais. É observar apenas como essas mudanças estão se dando. Essa edição termina aqui. Você pode entrar em contato com a gente pelo 2101 7018 ou jornalismoam.band.com.br O Bande Cidade também está na internet. band.com.br barra Amazonas Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de tarde para você e até amanhã.